Por que que seu filho tá preso? Por causa de baderna Baderna? É Fazendo baderna na sua casa ou na rua? Ele não é bom na cabeça não Ele é meio... Ele conversa dia e noite só Sozinho Sozinho E aí? Aí eu digo, meu filho tá conversando com quem? A senhora não tá vendo esse monte de gente aí querendo me matar não? Senhor Aí... Ontem botaram uma moto lá debaixo de um pau E ele pegou, botou pra dentro de casa Mas não fechou a porta não, aí saiu Aí o homem veio da parte dele, disse que ia matar ele lá dentro Que tinha roubado a moto dele Que tinha roubado Ah E a porta aberta Mas ele botou a moto dentro de casa Dentro de casa Aí eu tirei, mas outro rapazinho Tirou e o homem levou pra lá e veio da parte dele aqui Aí disse que ia matar ele dentro de casa E veio uma menina que tem idade de ser minha neta Querer me bater dentro de casa também Por causa disso eu digo, minha filha Eu ensinei ele a trabalhar Eu ensinei tudo de bom pra ele E a polícia chegou lá, alguém ligou pra polícia e foi pegar ele lá? Foi, eu não tava em casa Certo E agora a senhora vai tentar soltar, né? Não, vou saber se já soltaram ou não Ele? Porque eu Essa confusão toda foi que horas? Minha irmã, eu não tava em casa não Eu fui lá no Cajueiro Porque... Mas seu filho dá muito trabalho pra senhora, viu? Dá, eu já botei ele na recuperação duas vezes Pé de Bacabal, pagando 300 reais Irmão Marcelo da Baquite, Loinha que leva E eu quero levar ele de novo De novo O diabo fica tentando ele, parece que ele pega uma entidade Não, parece um diabo mesmo Parece assim um caboclo Ele chama uma chica catuaba Chica catuaba, ele pega banho d'água Pega caboclo a guerreira Pega sete léguas É isso que ele acha? É o miudinho que ele chama O miudinho, isso E aí eu não sei de onde é que arranca isso Meu Deus, ele incorpora o espírito ruim? Não, acho que não Só diz que ele pega o miudinho Pega banho d'água Não, mas ele é que chama Ele chama os escritores Gritando, miudinho E amarra chica catuaba Chica catuaba que é o espírito ruim? Diz que era dono de um salão Ximaria, chica catuaba É o que ele chama, é isso Amarrado Pois é Amarrado Aí fica caçando Conversa com os vizinhos Dizendo que seu lé Mandou ele matar não sei quem Seu légua Seu lé Ah sim Não é légua não, seu légua Seu lé Diz que seu lé é pai dele Ele é sobrinho do seu Salomão Ele é filho do irmão Ele é neto do seu Zé Maria A senhora vai ver se ele está preso aqui É, meu irmão Tá bom, minha querida A mãe sofrida Vem para resolver esses problemas aqui A mãe completamente sofrida Ele atenta demais Mas é mãe Ela sente o que acontece com ele Eu sinto Não é verdade? É, e não é só eu que sinto não Muitas pessoas choram também, mas eu Meu Deus do céu E outros que fazem crítica Eu já disse Um chora E outros critica Certo Então muito obrigado Vamos torcer que Deus lhe abençoe E que ele melhore mais Né, vovó? Com fé em Jesus Cristo Fé em Jesus Voltamos para os nossos estúdios E aí Obrigado.